Esse é o meu amigo Celso. São 30 anos de parceria e amizade. Aqui ele tá na fila da Offener, onde nós somos, no Shopping 103, tomar um café. E aí eu aproveitei pra me deliciar, só pra olhar, porque nem comi, viu? Esses doces. Tentação, né, gente? Olha essa vitrine. É uma coisa mais gostosa que a outra. E para tudo que a gente tá falando de Offener. Só boa qualidade. Os doces são os mais gostosos que eu já comi na vida. Eu simplesmente sou apaixonada. E tem os salgados também, tá? A empada e a famosa coxinha, que é uma paixão nacional. E aqui tem aquelas de se acabar. Celso pagando a conta e vamos tomar nosso café. Ah, e quero ressaltar a simpatia dessa equipe. Como você chama? Benite. Que linda! Obrigada. Uma oração? Assim do nada? Não. Obrigada. Obrigada, viu? E com tanto golpe, dá até pra desconfiar. Continuei tomando meu café, linda e tranquila. A gente amou te receber aqui. Coisa linda. Eu que amei conhecer vocês. Aí eu fui provar uns óculos, porque fui muito bem atendida também. Adorei esse, que é bem clarinho. E olha só que cara de rica, meu amor. Que esse óculos deixa gente maravilhoso, né? Daí, como ela não pode ver um brilho, fui até a Swarovski, uma das minhas lojas prediletas. Fiquei encantada com esse anel rosa, que tem tudo a ver com o tema da nossa festa de um milhão de seguidores. Swarovski, tô aqui, hein? E esse piercing? Tô achando meio esquisito isso aqui. É bem diferente. O anel eu gostei. O anel tá mil e... Mil e oitenta e o piercing. Duzentos e dezenove. Um tijolo pendurado na orelha. Tá meio esquisito esse negócio, não tô entendendo. Bom, sei lá. Nossa, esse é muito chique. Esse eu gostei, hein? Tá quanto? De mil cento e cinquenta por novecentos e vinte? Tá muito barato, então. Só que não. Acho que eu vou pedir pros meus fãs me darem lá no TikTok. Eles dão, viu? Eles tão bonzinhos comigo. E você ainda pode compor com o colar, tá? Super chique fica. Eu amei essa peça, gente. Mas calma que tem uma infinidade de coisas. Vamos dar espaço pra esse trio que tá chegando, que pra mim é o queridinho da Swarovski. Dois mil e oitocentos, as três peças. Caraca, hein? Pronto, aqui tem três mil e oitocentos reais. Mas você vem de separado também, né? A gente vem de separado também. Só o colar tá quanto? Mil cento e cento só o colar. Meu Deus, é muito lindo. Tem no rosê? Não, aqui é. Mentira que tem no rosê. Deixa eu ver aqui. Ai, que lindo. Olha, gente. Brilha muito, né? É shopping cento e três? É isso. Acho que eu vou ganhar um colar. Tô brincando. Olha que linda! Swarovski, tá? Eu amo. O meu anel... Cadê o meu anel? Ele é Swarovski. Ó, esse aqui é o meu. Eu queria um desse na minha sala. Olha esse lustre. As barovski arrasam, né? E só pra deixar as coisas bem claras, eu não aceitei aquela oração porque eu fiquei extremamente receosa. Por alguns motivos. O primeiro deles é porque eu fiquei pensando, vai orar por mim, depois vai pedir alguma coisa. E eu tô me sentindo vulnerável nessa situação. Segundo, porque todo mundo tava lá, tava lotado no shopping, no meio do shopping, fora de um contexto absurdo. A pessoa quer orar por mim, no meio de todo mundo. Expondo que ele acha que eu estou em pecado e eu preciso ser salva. Só eu? Terceira coisa, tá cheio de golpista em todos os lugares. E se não fosse realmente um cristão querendo orar por mim? Olha, tem um monte de gente em hospitais, em UPAs, em periferias, precisando de ajuda, precisando de oração. Vai lá!